Olá, a Comissão de Reforma Agrária aqui do Senado Federal vai realizar uma audiência pública para discutir demarcação de terras e está convocado para essa reunião o ministro da Agricultura, o ministro da pasta. Nós vamos conversar agora com o senador Rubem Figueroa, ele que é autor desse requerimento de convocação do ministro. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer renovado. A convocação de um ministro é uma atitude dura por parte da comissão, não é? Porque geralmente trata-se de um convite para uma audiência pública, no entanto, dessa vez a presença está sendo realmente solicitada, não é? Determinada. Determinada. E a situação gera tensão em vários estados do país, não é? Conta para a gente, senador. Vamos pelos prolegômenos. Vamos por eles. Não vou nem repetir, meu Deus, os prolegômenos. Mas o que acontece é o seguinte, a questão agrária que se redunda aqui no momento entre um impasse entre produtores rurais e comunidades indígenas decorre de um dispositivo constitucional, que são os artigos 231 e 232 da Carta Magna, que estabelece que aquelas terras cuja presença seja imemorial seriam consideradas como indígenas, não é? Então, a Constituição estabeleceu que, em um prazo de cinco anos, o governo federal faria verificação da origem dessas terras e certificar se elas pertenciam realmente à comunidade indígena, que é o chamado marco temporal, segundo expressão do próprio Superior Tribunal Federal. E acontece que o governo da República, por afas ou por nefas, não tomou essa providência, no período estipulado de cinco anos. Isso gerou, no curso do tempo, uma questão turbulência entre as relações dos proprietários rurais e das comunidades indígenas. Recentemente, essa questão estimulada, inclusive, pela omissão da FUNAI, na sua missão princípua de garantir a proteção à comunidade indígena, às nações indígenas, e a infiltração de entidades indígenas, entidades externas, chamadas ONGs, que começaram a provocar os indígenas para que eles se habilitassem nas terras ou reabilitassem nas terras tidas como deles. Isso gerou um conflito muito grande e que está se acentuando com o passar dos dias. Em Mato Grosso do Sul, a questão já houve, por exemplo, posso citar, em Roraima, na reserva Serra do Sol, cuja decisão final ocorreu ontem pelo Supremo Tribunal Federal, que nós conhecemos todos os detalhes, mas ela ocorreu no Maranhão, na Bahia, no Paraná, Mato Grosso, Roraima, Amazonas, enfim, praticamente em quase todos os estados brasileiros, a tensão entre índios e não índios. Em Mato Grosso do Sul, essa tensão ganhou contornos até de tragédia e que ela não se consumou ainda porque os proprietários rurais e o próprio governo do estado têm procurado encontrar um denominador comum que pudesse conciliar os interesses das partes. Há um empenho em intermediar essa relação para evitar extremo na tensão. E está contando com a compreensão dos proprietários rurais que, feridos dos seus interesses, alguns deles tendo suas terras invadidas, eles estão tolerando porque o governo federal assegurou que haveria uma solução conciliatória que preservasse o interesse dos proprietários rurais e também das comunidades indígenas que tinham estabelecido conflitos em determinada região. Eu posso afirmar a você que, quando eu cheguei aqui no Senado, no mês de fevereiro, a minha presença nessa questão tem sido permanente porque estou preocupadíssimo para evitar esse conflito que poderá ser sangrento entre as duas partes. Elas estão tensionadas, o governo federal tem prometido soluções e essas soluções não têm ocorrido. Agora, no mês de junho, houve uma reunião na cidade de Campo Grande presidida pelo governador do Estado, André Putinelli, com a presença de dois ministros de Estado, o ministro Adas e o ministro Gilberto de Carvalho. Lá foi firmado um pacto entre produtores rurais e as comunidades indígenas com o compromisso do governo federal que, em 45 dias, daria uma solução definitiva para a questão. Nossa, e esse prazo já se esgotou. Nessa reunião, houve a presença também de um representante do Conselho Nacional de Justiça avalizando esse acordo, porque o Ministério Público tem uma presença importante nesse processo de regularização dessas áreas. O Conselho Nacional de Justiça preparou, num prazo estipulado, um documento perfeito que fez uma radiografia de toda a situação confitosa no estado de Mato Grosso do Sul, que somavam, naquela ocasião, 41 glebas que tinham sido invadidas por indígenas, desalojando de lá os verdadeiros proprietários. E esse documento serviria e serve de base para qualquer solução que se venha encontrar amanhã. No entanto, o prazo já está esgotado. Não é? O prazo dos 45 dias já se esgotou. Foi esgotado o prazo de 45 dias. Passados os 45 dias, o ministro da Justiça foi a Campo Grande e ofereceu ao governador uma solução. A União transferia para o estado um certo lote de TDAs, que são um documento da dívida agrária, que são destinados para as desapropriações que têm sido feitas no curso dos anos. Acontece que esse título é extremamente desvalorizado. Então, eles iam passar. A intenção era passar para o governo do estado esses títulos, o governo levaria ao mercado, com um deságio imenso, e ele teria que assumir o compromisso perante das áreas desapropriadas. Nesse momento em que a gente vê a discussão do Pacto Federativo, em que os governadores alertam o Congresso sistematicamente e que está quase inviabilizada a administração de prefeituras e governos de estado. Então, é um ônus num momento também difícil, né senador? Essa questão do Pacto Federativo é uma questão que precisa ser reanalisada. A concentração de recursos na mão da União é imensa. E as responsabilidades para o tratamento dos problemas que surgem nos estados foram transferidas principalmente para os municípios e depois para os estados. A parte do Leão tem ficado apenas com a União. E nesse contexto, o estado apenas com as TDAs assumir esse ônus é quase que impossível, né? Não, não é quase não. Não é possível. É absolutamente impossível. Tanto assim que o governador do estado muito gentilmente, muito cortesmente, devolveu o abacaxi para o governo saboreá-lo. Então, para fechar essa história, que o nosso tempo já se esgota, por isso a necessidade de uma discussão na comissão com o ministro. O que nós desejamos é o seguinte, que o ministro dê a palavra definitiva do governo porque cabe a ele essa responsabilidade e, infelizmente, sua excelência tem se negado a comparecer à comissão para dar uma satisfação, para estabelecer um rumo, para se tornar um fanal, a direção é essa, nós vamos resolver o problema amanhã desta e daquela forma. Acontece que o ministro foi convocado no mês de maio e vem postergando, através de evasivas, vem postergando o atendimento desse convite. Em razão disso, nós consideramos esse último gesto do ministro da Justiça como um ato descortês, desrespeitoso à comissão e a decisão, a decisão da comissão foi justamente aprovar um requerimento de minha autoria no sentido de convocá-lo compulsoriamente a comparecer lá. É uma cápsula de minúcio para ele, porque isso poderia não ter acontecido se ele atendesse o nosso gentil convite para comparecer à comissão. Felizmente, agora a coisa acontece em outros termos. Quando está prevista essa audiência, senador? De acordo com o regimento interno do Senado, o ministro do Estado tem um prazo, após convocado, tem um prazo de 30 dias para comparecer. Então, para você que nos assiste, o cálculo seria no final de novembro, até o final de novembro? Não, não. Até o dia 24 de novembro. É o prazo final. Tá certo. Se ele não comparecer, será configurado crime de responsabilidade. Eu não creio que isso vá ocorrer. Nem eu. Eu acho que o ministro terá sensibilidade de verificar que ele tem um compromisso com a comissão, tem um compromisso com o Senado da República, não com a pessoa deste ou aquele senador. E que é uma demanda séria dos estados, de muitos estados brasileiros, né? É um conflito eminente. Se o governo federal não der uma solução, até 30 de novembro, os produtores rurais do meu estado, de Mato Grosso do Sul, irão reagir. E eu temo muito pelas consequências dessa reação. Senador, e nós vamos encerrando a nossa entrevista, que já estouramos no tempo, mas já convidando o senhor, porque, como o senhor acredita que o ministro virá e, se tudo der certo, nós teremos outro desfecho para essa história. Aí o senhor volta e dá novas notícias para nós do argumento. E espero que essas notícias sejam promissoras. Também. Porque nós temos, o Brasil tem que fazer um resgate muito grande aos indígenas, como tem que fazer aqueles que produzem a riqueza da nação. Hoje o PIB nacional deve à área rural. Com certeza. Deve ao agronegócio e ele tem que ser respeitado. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Muito obrigado. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Hormann e você pode participar do nosso trabalho. Invite sugestões ou críticas. Ligue 0800-612211, ligação gratuita. Ou acesse www.senado.leg.br.tv Até a próxima. Tchau, tchau.